Galera, Neurótica aqui, galera, estou aqui pra mais um vídeo pra vocês Mano, esse vídeo eu tô fazendo sozinho, você tá ligado, né? É porque, tipo, o canal é meu e do meu tio Mas a gente vai fazer vídeo sozinho, tanto eu e ele vai tá aí pra fazer vídeo sozinho, né? E eu aqui, tô aqui sozinho em casa, eu pensei numa maneira de fazer o vídeo pra vocês Me motivaram na escola a fazer também Então vamos lá, né? Como todo vídeo, não pode faltar aquela velha e boa intro Não é velha, é nova, né? Eu vim fazer hoje uma comparação entre a escola minha e a escola de séries Vamos pegar uma série específica pra ficar mais fácil de vocês saberem a minha comparação, certo? Mano, a minha comparação hoje, eu vou escolher aqui uma série que eu já terminei Porque, tipo, uma série que tá rolando agora é meio zoado a gente fazer, né? Mas vamos fazer uma... Não é que é zoado, é porque eu não quero mesmo pegar uma série que tá rolando agora Eu quero uma série que eu já terminei Então vamos pensar aqui Teen Wolf, mano, essa é a série Uma comparação que eu vou fazer é entre a escola de Teen Wolf e a minha escola Pra começar, já vamos começar com o banheiro, mano O banheiro... Não, a escola do... O banheiro do Teen Wolf, mano Cara! Você é louco? Nossa, pior que eu bebi Danone, mas tem aquele cheirão de Danone, tá ligado? Que nojo, mano, que nojo Então vamos lá Mano, a escola de Teen Wolf começando pelo banheiro O banheiro da escola, mano, tem chuveiro Chuveiro, é Tem chuveiro no banheiro Já é o começo que na minha escola não poderia ter Porque os nerds iam tomar banho sem querer Porque os caras... Com certeza iam fazer os nerds tomar banho, mano Porque a maneira dos caras se acharem foda É mandando os nerds tomar banho, tá ligado, né? Cê tá ligado? Mano, eu fico puto Olha as minhas pulseiras, mano, ó Ó Tô com uma pulseirinha nova agora, ó Ó, ó Já logo me deu, mano Obrigado, vó! Beijo! Tchau Ah Mano, outra coisa que eu percebi Outra coisa que eu percebi nessa escola de Teen Wolf Que é uma coisa meio zoada, mano Percebe na sua escola Nem todos os alunos de 13, 14 anos da faixa do primeiro ano São... Bombados Mano, cê faz Teen Wolf cê fica foda, mano Porque tipo, mano Eu tô no nono ano Se no primeiro ano eu não chegar bombado desse jeito Porra Que cara Foda Na minha sala ninguém vai chegar bombado Na minha sala cê Cê vai lá na sala lá Tem uns molequinhos mais ou menos assim, quer ver? Porra Eu Vou descobrir no país Só que você percebe que... Ai, os caras falam Ai, eu vou repetir Ai, meu Deus, eu vou repetir Ficou meio viado, mas... Foda-se Viado ia ser se eu usar... Não, deixa quieto Já que eu vou usar essa... Essa coisa aí Mais pra frente Calma Mano Mano Naquela escola Os caras falam de repetir com aquela preocupação Já na minha escola não É assim, mano Ó Mano Vou repetir esse ano com os nós Cê acredita? Eu também vou, cê acredita, mano Porra É nóis ano que vem Você percebe, mano Que nem todas as escolas são iguais Voltando ao assunto de pessoas bombadas Porra, na minha escola só tem aqueles caras meio lombriga Estilo eu aqui, ó Lombriga Vou mostrar aqui o corpinho sarazinho aqui, ó Estilo lombriguinha E... E tem... Quando não é estilo lombriga É gordo Então, mano A escola minha é foda Cê não acha os caras bombados Tá saindo daí, ô bosta Outra comparação que eu faço com o Tiof e minha sala Não, minha sala Minha escola A minha escola, mano A turma lá no máximo joga futebol, mano As meninas A gente briga de vez em quando com as meninas Que elas querem jogar em vôlei Queimada Mas a maioria das vezes A gente tá com a quadra jogando futebol, certo? Então vamos lá Pra mais uma coisa que No Tiof não tem futebol, tá ligado? Tem futebol? Tem, tem Eu acho um episódio só que mostra futebol Mas lá é conhecido mais Uma coisa chamada Lacoste, mano É Lacoste É isso? Lacoste? Sei lá Deixa eu ver no roteiro aqui É porque tipo A gente tem um roteiro, tá ligado? É Lacoste, mano Lacoste mesmo E tipo É um bagulho mal zoado, tá ligado? Cê corre com uma raquetinha Assim, ó Pum Vai jogar bola É tipo um futebol Mas com uma raquetinha Se você não viu Assiste o Tiof, mano Eu aconselho A série é muito boa E uma outra comparação Entre a escola de Tiof E a minha escola É que a escola de Tiof Não tem muro, tá ligado? A escola lá é mó Ó Aberta É Tem a porta Cê entra lá E não tem muro Não tem porra nenhuma de muro, tá ligado? Cê entra lá e foda-se Foda-se Cê entra lá Se quer sair Ah, deixa eu ir embora Aqui, ó Oh, deixa eu ir embora Fui Fora ir embora E Na minha escola, mano Pra você ir embora Você passa por cinco portões É Em cada um tem segurança E Porra, né? Prisão, você tá ligado? Mentira São dois portões Só um fica aberto agora E o outro é fechado Mas Você aperta o interfone Pra abrir o portão pra você E o interfone pra Fechar Não, pra fechar Só você bater o portão Precisa nem do interfone É isso, galera Se você gostou desse vídeo Por favor, apoia no like aí Você está ajudando muito Essas foram as minhas comparações Entre a minha escola E a escola de Tiof Se você quer mais comparações Entre escolas Minha escola E algumas escolas Mano Fica tranquilo Que comentem aqui embaixo Vamos bater recorde de likes? Não, não vamos bater recorde de likes Mas tipo, dá seu like aí Mano, vamos fazer o seguinte Se você gostou desse vídeo Dá seu like Deixe seu like mesmo Like esse joinha Que está aqui embaixo Mano Deixe seu like Se você ainda não é inscrito No canal Por favor, se inscreve Nesse botãozinho Que está aparecendo Aí embaixo Vermelho Se inscreve no canal Que você vai estar me ajudando E ajudando você mesmo A saber Toda vez que eu estou postando vídeo E se você Mesmo se inscrevendo Não estiver bom Tem um sininho Do lado Do negócio de inscrição Vai ter um sininho Assine esse sininho Mano Deixe ele aceso Deixe ele acesinho Assim Que você vai estar sempre ciente Quando você estiver postando vídeo É isso galera Falou Fui Até o próximo vídeo E como eu sempre falo Ande Até o próximo vídeo Tchau